Bom, nós somos aqui dois torcedores do Juventus, estamos aqui no YouTube para resgatar um pouco da história do Juventus, valorizar a história do nosso clube de coração, a partir das camisas da nossa coleção. É feito de coração, né? Nós somos torcedores e o nosso objetivo é preservar a história e divulgar essa história para vocês. Divulgar e compartilhar com vocês conhecimento sobre camisas de futebol e sobre o Juventus. Inclusive, nós estamos abertos, nós agradecemos a todos que possam contribuir com a nossa busca, a nossa pesquisa por informações do clube. Fiquem com a gente, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, conheçam nossos vídeos se vocês não assistiram ainda. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Até o próximo!